Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O Alistamento Militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Cumpra sua missão, aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Obrigado.